Antes de apresentar, vou apresentar aqui a Ilânia e agradeço ao Zé por seu convite, a sua postura, a oportunidade de estar aqui na igreja, discutindo, eu não faço parte da igreja de Rogério, mas tem ainda a Ilânia, uma companhia de calças, a gente está há um tempo sem se ver, mas já chegamos aí no campo, tricotamos uma dúzia de coisas boas, graças a Deus a gente falou de muita coisa boa, eu não falo muito de, você está ali falando das tragédias que às vezes a gente se encontra, e falo lá tanto das tragédias que acontecem na bachada, principalmente com uma galeria, com vocês jovens moradores aqui das periferias, então eu estou me sentindo muito feliz de ter essa oportunidade porque também não é uma prática nossa, eu sou fundador de uma instituição chamada Tecnologia do Brasil, com causa, eu fundei essa instituição, tem oito anos, trabalho com direitos humanos ali na bachada de Inês, hoje, apesar de a gente, é um filho meu que eu não aprendi esse livro, não aprendi nunca esse livro, mas hoje, que a presidente representa elas, é o professor Alexandre Paiva, que é um professor histórico, também é de Nova Iguaçu, é de Nova Iguaçu, e a gente, nesse caso, resolveu trabalhar com direitos humanos abaixando a fibridência. Aí, pegando um pouco do gancho, mas está pegando o debate, o que é direitos humanos? Melhor, quem é que acha que direitos humanos é coisa de bandido? para bandido, levanta o bracinho, fecha a bolha, levanta o braço, fecha a bolha, levanta o braço, quem sabe quem foi a resposta? Um só, dois, parabéns para os colegas que levantaram a roda, mas eu tenho certeza que a Deus de baúria aqui, mesmo de vocês, muito jovens, acham que direitos humanos é para bandido, só que direitos humanos, separa todos nós, todos nós, fazer sombras, sim, então, o princípio que a gente trabalha nos direitos humanos, é o seguinte, ele ali, é igual a ele, que é igual a ela, é igual, é igual a você que é do celular, é igual a você que, você, eu quero ver aqui, vocês são iguais, iguais, você corta o outro, mas a gente está aqui junto, não está? a gente comunga a mesma fé, por isso a gente está junto, recebendo eles, correto? Então, o princípio dos direitos humanos é esse, nós somos diferentes, mas todos nós, comungamos, com os mesmos encerrados, mesmo com a lei, por isso, quando eu falo de direitos humanos, hoje, eu falo só da questão do direito à vida, que é o principal, mas também se fala dos direitos econômicos, sociais, culturais, políticos, ambientais, que eu quero dizer, sadio, sociais, a gente poderia fazer isso aqui, se reunir, de ter uma religião, os econômicos, a gente pode sair daqui com a pizza, como ele falou, que tem gordizão, a gente chamava, direitos políticos, de você optar por um sistema político, e te contei, ambiental, como eu falei, é o meio bem de sadio, não é só lá salvar o zonelão, é não ter uma vala se aberta na sua rua, é ter uma água, uma água potável, uma água saudável, para se beber. Então, o direito de saúde é tudo isso, abraça tudo isso, em vários locais, a gente não quer exagerar, a gente usou o termo que os direitos humanos, é a personificação dos desejos de Deus na terra, vocês podem achar estranho falar isso, mas eu já usei isso em uma reunião, com pastores, na comissão externa, que foi criada em Brasília, na época, um outro pastor, assumiu a comissão de direitos humanos, a pessoa tem uma condição, que os esses pastores, que depois se tem ouvido, estavam por acaso, estavam meio, não foi assim, escolhido, não, estavam na citaria de direitos humanos, da presidência, aí o colega, que era secretário, a citaria de direitos humanos, a presidência está em Brasília, e a C.D.H., tem uma reunião do orinador, comigo, não sei o que, não vai negar, o outro, o cara que chamava, aí estava lá, o Chico, o Chico, o Chico, o Chico, o Chico, era uma condição de paralelo, e a reunião do pastores, dizendo o seguinte, olha, nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós não pregamos o ódio, eles falaram isso lá, então quem está pregando o ódio, não nos representa, não nos representa, quanto político, e não nos representa, enquanto, enquanto, o povo exagérico, a questão, é que a gente precisa, e aí vocês, que, acho que a minha idade aqui, você, você, vocês têm um papel, mais importante, para ver, do que eu e a minha equipe, vocês têm toda uma vida, pela frente, para desconstruir, as coisas de luz, que foram construídas, quando a gente fala, por exemplo, especificamente, no caso da homofobia, quando me vê a notícia, desse caso do Adriano, na quarta-feira, está até o André, nesse momento, uma boa mensagem, você conhece a questão, está aí, tudo choca, o André, no jornal, era o, eu não conhecia o Adriano, mas era, eu conhecia o Adriano, e eu fiquei extremamente chocado, apesar de ser o primeiro caso, que a gente conta com causa, teve acesso, né, lá na Itália, tem uma história triste, na nossa região, a gente teve o caso, também, de um jovem, de um homem de novo, que a gente pode acompanhar, que foi um caso, que foi um parecido com o Adriano, e era um jovem, que tinha, dezessete anos de idade, no episódio, que foi o Chaceno da Baixada, que aconteceu, há dez anos atrás, aqui, vocês, provavelmente, eram muito crianças, de também, para, né, vários, vários tabestinos foram assassinados, uma delas tinha um santo, que tinha 15 anos de idade, é, de fim, sim, passaram, passaram na rua, aí, vem o santo, que é o que ele estava falando, é uma opção, você, 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 por exemplo, você, claro, você deve ter alguns namorados, né, uma cara, se movia, se caminha e tal, e, claro, você, assim, você olha uma menina, e você, assim, poxa, eu gosto do jeito daquela menina, eu gosto do jeito daquela menina, ah, por que eu gosto mais de correnta do que de ouro? por que eu gosto mais de correnta do que de uma menina? você tem, você, todos nós, você, ah, eu olho, outro, e aqui, outro, e atrás, você, os convidou por isso? Não, você, assim, aquela menina, tem que chamar atenção, porque ela tem o cara do cumprido, eu gosto mais do cara do cumprido, eu gosto mais do cara do cumprido, mas é uma coisa que é muito, dentro da gente, não substitui, é muito, muito, muito do nosso, né, do nosso interior, da nossa formação, a questão da afetividade, né, de quem você vai gostar, você não, você não opta por isso, você não está lá, é, você pega lá, uma marquinha, vai dizer, vamos lá, de morena, de cabelo grande, de, não vou fazer isso, você acaba tendo essa afetividade, a questão das pessoas, que tem afetividade, pessoas do mesmo sexo, é a mesma coisa, né, então, a gente tem um princípio, que aí, eu volto a falar, do conceito religioso, porque eu não domino, essa, essa, esse olhar, não posso falar desta forma, vou falar pelo olhar, de uma pessoa, que é um mundo, que é um mundo, tão cheio de fãs, eu acho que, nenhuma religião do mundo, presta, o ódio, a violência, e o condena, o amor, e a afetividade, você não pode poder dar um amor, para uma pessoa, entendeu, então, quando uma pessoa, se relaciona com a outra, seja por, vai ficar no bairro, né, ou, vai namorar, cego, isso é o que eu preciso dizer, mesmo bem, você, você, você fica, depois, quando namorar cego, o que é que fala? Namorar cego, ah, então, mudou muita coisa, eu estou com meus, quase cinco mil anos, eu estou com a casa dos cifreiros, então, é, acho que ele ficou muito sério, nos últimos anos, então, assim, você não pode ser condenado, que eu sou amor, então, o que a gente tem que, passar, dividir com vocês aqui, não é dizer que, é errado, é errado, a própria bíblia, que o princípio, é amar o outro, que você mesmo, então, você não pode desejar, o mal, para aquele outro, porque, ele gosta de frioada, ele gosta de macarrão, estou falando sério, entendeu? A pessoa, quando tem uma afetividade, com a outra, ela encara, a outra, por exemplo, dos cifreiros, ela encara, uma barreira social, com a família, com a sociedade, com a igreja, eu pensei, vários colheres, são os sexuais, que eram, da igreja de Rogério, que alguns, permaneceram, possuíam, se entender, porque sentia fé dele, estava acima de qualquer coisa, mesmo, se tendo, a sua afetividade, como o outro, e pegou o conceito bíblico, que a igreja colocou, que exatamente esse, o amor, não pode ser condenado, agora, o que é grave, apesar da homofobia, a homofobia, hoje, não é crime, crime, é, você fala, tipificado por dele, só que existem, determinados tipos de crime, vamos falar, por exemplo, da, 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 é, de gênero, fugiu agora, o que? 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 A crise? É, a crise. Agora, foi aprovada, uma norma, tipificando, qualificando, agravando. Parece que já está até época, também, de discussão, enquanto a questão da homofobia, não servida, né? Ela, na verdade, a homofobia, ela não é crime, mas, a discriminação, o preconceito, ela está preconizada lá, na Constituição Federal. Então, se ela está no cartão da máquina, do nosso país, ela torna-se, é, uma grande possibilidade, de ser, você ser criminalizado, por conta desse preconceito. É importante, é tipo, é, tá, homossexual, gay, afinal do fogo, ele também não vai, se ela está sendo preconceito hoje, como um homem, ele, vou contar assim, ele não está, eu não me interesse, se ele for de um homem, porque ele quer que ele, se ele for de ser homem, não quer que ele, ele não pareça mais, o preconceito. Vocês sabem? não, 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 ué, por que que eu posso, por que que eu posso deixar de ter cabelo preto para ser loura? Não, não, é preconceito com o cabelo preto? Exatamente, não é preconceito com o cabelo preto, não é que você não gostar de uma coisa, não é porque você está com preconceito daquilo, tem uma escruta lá, você não vai dar banana, você, a minha mãe, o que que uma mãe sonha com uma filha? O que que uma mãe sonha com uma filha, né, a minha filha casasse com um homem, rico, bonito, aí a filha vai lá, escolhe, um baixinho, pequeno, desempregado, que que pronto, mas não é, então, ela não gosta, ela não gosta, quem vai ser eu, para dizer para ela, que ó, não casa com ele, que ele não presta para você, não, ela escolheu, a homofobia, que você estava ruim, é essa, é esse horror, a gay, e gay, é uma palavra que começou a ser usada, né, depois de 1976, por aí, que começa a ser usado gay, né, que também não falava pejorativo, é, é, exatamente, sim, porque antes usavam-se todos esses pejorativos que Adriano falou aqui, é, e aí assim, né, com licença aqui do local, e a gente, muitos ainda usam isso hoje, né, mas era aquele, viado, né, aquele boiola, baitola, isso aí, exatamente isso, né, mona, né, e muitos outros, isso, e muitos outros pejorativos, que pichona, que pichona, isso então, é, exatamente, agora, quando, quando o gay, é uma palavra que passa a entrar no vocabulário, o gay, ele entra no vocabulário, tanto para o homem, quanto para a mulher, né, o homem gay, a mulher gay, sabe, porque, sim, olha como é, como sempre foi considerado, nesse pejorativo, da sapatona, né, sapatão, né, e aí, isso vem entrando no contexto, é, dessa sociedade, cada vez mais, essa população, vem reivindicando os seus direitos, mas, por que precisa reivindicar direitos? Por conta da chamada homofobia, porque, quando a gente tem, quando a pessoa passa a ter homofobia, que é esse preconceito, é essa discriminação, é esse horror, por esse tipo de pessoa, e aí, nós, no contexto cristão, não podemos fazer parte disso, porque, se a gente faz parte disso, a gente ignora que a gente acabou, acabou de ler. O primeiro mandamento que Cristo nos ensina, é amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, como a nós mesmo. Então, independente, né, e aí, Jefferson, não é, é, opção sexual, né, é uma orientação, por que que não é opção? Porque eu posso optar em andar com este celular, que está com a capinha de até uma ferradinha, mas, né, eu tenho uma opção, e aí, a sociedade hoje estuda isso, de uma forma que ele não está sendo, ele não optou a ser um homossexual, ele tem uma orientação, por aquela, por aquele, por ser o que ele é, né, ele decide ser aquilo, e uma determinada, é, num determinado contexto da história dele, ele decide ser aquilo. E hoje, o que a gente discute a respeito de homofobia, por que que isso está tão em discussão, a gente está tanto em discutir homofobia, por que hoje, os homossexuais, eles têm sido, é, violentamente, mas extremamente violentamente, sendo assassinados, torturados, por conta da sua orientação sexual. E aí, para nós, como crente, é, falar disso, de, e aí, comparar com a palavra de Deus, que diz lá, né, que, só quem tem direito de tirar a vida, quem é? Deus, porque ele é que nos dá a vida. Então, ele vai dizer o que? Foi ele que deu, e é ele que vai tirar na hora certa. É ele que leva. Então, a nossa vida pertence a ele. Então, esses crimes de ódio contra homossexuais, tem se aumentado violentamente. Agora, recentemente, nosso último caso, né, o Adriano Cor, que foi morto aqui, em Nova Iguaçu, em Cabo Sul, né, é um morador de Velfo, hoje, mas veio, morreu aqui, em Cabo Sul, e o Mazé, com isso, o Mazé, que é de Mestre, é, e o que que acontece? Violentamente morto, por duas questões, que ainda estão sendo, é, investigadas, ou por crime de homofobia, ou por crime de intolerância à religiência. porque as pessoas também não conseguem olhar para o outro, da forma que ele se veste, e aí, achar que ele é um criminoso, por optar por aquela, aquela sexualidade, ou por aquela religião. E não é isso que a gente aprende na Palavra de Deus, né, e não é isso.